Música Após um recente relatório das Nações Unidas que denunciava a presença de crianças soldados dentro do Exército Nacional da Somália e milícias aliadas, o governo somali e a UNSOM, missão de assistência da ONU no país, deram início ao recrutamento de pessoas aptas e dispostas a fazer parte do regime militar. Eu acho que o Exército de hoje é parte do nosso apoio como Unidas nação para a formação da União Nacional, para garantir que a União Nacional respeita o seu próprio padrão e garantir que o problema dos filhos é tomado seriamente. E como você sabe, para apoiar a paz, para construir a paz, nós sabemos que a União joga um papel importante. Então, garantir que a União respeita o seu próprio proteção de crianças, isso é um bom passo para frente. Com o apoio das forças de paz da União Africana, o Exército Nacional Somália está engajado em lutas contra o grupo jihadista Al-Shabaab. Profundamente impactado pelo colapso do governo central em 1991, hoje o Exército procura se reestruturar para restaurar a ordem após duas décadas de incessantes conflitos no país. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. E aí E aí Obrigado.